É o Cota, do Trap, It's Pretty Mix, baby Quero um Dockstein, sussa Quando é Bob, você é meu hit Quero um Dockstein, Quero um Dockstein Quero um Dockstein, Quero um Dockstein Baby, não popa no blog Por favor, não popa no blog Aparente se bloque pro dog Aparente se bonda, pop dog Faixa, fudu, tem set stars Dockstein pra chamar suporte Twerkie, 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 twerkie Já que não é live, não foge Mais do que isso, bitch Droga pra mim porque hoje tô weak Mais do que isso, bitch Deixa eu te chofar um de todos meus freaks Doggy, doggy, doggy Tô louco com doggy Esse doggy tá uma boca, uma não pegue se pobre Uma mão na cintura e a outra da chapada na bunda Melhor pro cola, posso arrancar tua peruca Metemos guerrilha, já não jogamos regular Parti virilha, tamo esporado, logado, chuga Ah, boneca dina não para, leva essa tapa de mola na cara Já controlei a cidade, agora estou a gerir na Espanha Apanha moeda, apanha queixa, apanha tudo Eu quero um doggy, eu quero fibra, eu meto um turbo Quero um doggy style Quero um doggy style Quero um doggy style Quero um doggy style Duas pitas no mesmo quarto Quatro pitas boas Oito rabos Quatro groupies Tipo um movie Baser porno ubi A chupa meu chubi De repente fudi Eu sou canibal, tua baby, minha fudi Eu sou mesmo assim Quero uma, duas, três, quatro chicks and doggy style Yeah, duas pitas no mesmo quarto Eleva duas, ficam de quatro Quatro S Tipo a escrever a palavra assassinato E é o gosto de pinar com duas e nem vendo caldo Cheio de rabos que apanham moeda e nem apanham taco Quero as balas de trás, estilo atentado Se tem um doggy mau, tem que ser adestrado Sentem o pinto da costa mesmo que pague árbitro O rapper com bicho mais grande, moz, assinado Quero um doggy style 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 Tipo eu sou maestro Hoje eu vou matar alguém sem direito a missa Vamo fazer sem camisa Mas com camisa Quero dançar Não aguento com essa sua bunda bunda A série Yula, você me criatusa As boas bombas baiaram Gamasutra Você é daquelas que na cama surta Inclina o coche, vai de quatro filha Sente só a pica, ah vai lá não grita Afasta a sua calcinha, vou-te fazer maravilhas Dogstyle contigo, não vale vir de cima Quer um dogstyle 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 Quero um dogstyle